Olá, gente linda do YouTube! Hoje eu vou falar de um assunto bem complexo, que é a inveja. Sempre quando a gente pensa em inveja, a gente sempre pensa que o outro nos inveja, né? Sempre pensa assim, ah, mas fulano me inveja, esse fulano me inveja... Mas a gente nunca para pra pensar e se perguntar, será que eu tenho inveja? Será que eu sou um invejoso? Será que lá no fundo tem assim um sentimento de invejinha enrustida? Será que eu tenho, eu fico feliz com o sucesso alheio? Ou quando eu vejo alguém com sucesso, eu sinto raiva? Responda essa pergunta pra si mesmo e continue assistindo o vídeo. Um beijo! Se você tem inveja, essa é pra você. A inveja, ela está relacionada a baixa autoestima. Se eu não me amo, logo eu não me admiro. Se eu não me admiro, logo eu tenho que invejar alguém que eu julgo ser melhor que eu. A inveja nada mais é que a incapacidade de reconhecer uma falha minha e me concentrar no outro. Ou seja, se comparar com outras pessoas, né? É a incapacidade de cuidar da própria vida. E essa neura faz com que a gente queira sempre estar competindo com alguém que o nosso ego julga ser melhor que nós. Muitas pessoas ao assistir este vídeo dirão, mas Ingrid, eu não tenho nada e mesmo assim as pessoas têm inveja de mim. Como pode isso? Meu bem, entendo uma coisa. As pessoas não têm inveja só pelo que você tem. Elas têm inveja também pelo que você é. Se você fala melhor que elas, se você é mais inteligente, a sua essência, o seu brilho. O brilho é uma coisa que deixa as pessoas com inveja assim, monstruosa. As pessoas invejosas são invejosas, na minha opinião, por pura falta de autoconhecimento. Pois quando não se conhece, não sabe quem verdadeiramente é, não conhece os seus dons, os seus talentos, né? Você não conhece o seu potencial. A pessoa precisa sempre ficar copiando, invejando as outras pessoas. E o pior dessas pessoas é que, assim, elas não se conhecem, elas não sabem quais são os seus pontos fortes, os seus defeitos. E o pouco que ela sabe dela, ela odeia e abomina, o que é pior, né? Porque quanto mais você odeia os seus efeitos, você resiste, eles tendem a crescer, a se intensificar. Muitas pessoas que têm inveja, elas vampirizam suas vítimas, tentando sugar o sucesso. Muitas pessoas, gente, eu já vi situações que pessoas têm inveja do cabelo da outra, né? Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são coisas oriundas, assim, de experiências que eu tive. Tudo que eu falo foram de experiências que eu tive. Então, assim, eu tinha muitas amigas invejosas. Mas por que eu tinha muitas amigas invejosas? Porque o sentimento de inveja estava presente na minha mente. Eu pensava tanto nisso que eu saía, acabava uma amizade com uma pessoa assim e eu atraía mais pessoas invejosas. Parece que quando você foca nisso, você atrai, não tem como. E você vai atraindo, atraindo pessoas que, sem querer, consciente ou inconscientemente, vão ali fazendo mal, né? Ela fazia mal, eu fazia mal pra ela e, assim, a gente ia sofrendo. O pior dessas pessoas, elas são incapazes, né? É triste. São incapazes de pensar em um corte de cabelo, uma cor de cabelo. Elas não têm opinião própria. Elas precisam sempre de alguém que seja referência pra elas. Elas são incapazes de ser a própria referência. Falta de personalidade é algo, assim, horrível, né? Se você não tem personalidade, você não sabe ali, deixa a sua marca, como você quer conquistar as suas coisas? Como você quer conquistar os seus objetivos, se nem personalidade você consegue ter, né? Então, se você é uma pessoa invejosa, pense nisso. Lembrando que, assim, a inveja, ela faz parte da raça humana, né? Desde os primórdios, ela é existente. Porém, o fato dela existir não tira de nós a responsabilidade de dominá-la. Nós somos os responsáveis por dominar a nossa inveja. Nós somos os responsáveis por dominar, domar, né, os nossos demônios internos. Cada um de nós tem o lado sombra e o lado luz. Então, a gente tem que fazer o quê? Dominar ali o nosso lado sombra pra equilibrar com o nosso lado luz. Tem que haver um equilíbrio. E só você é responsável por isso. Ninguém mais. Inveja é sempre a falta, né? Ela vem sempre com sentimentos de falta, de vazio. Parece que você precisa preencher algo. Então, preencha aí esse algo de amor, ao invés de intensificar e alimentar cada vez mais a sua inveja. Porque, assim, quando a gente tem uma inveja, a gente é incapaz de enxergar em nós o potencial que a gente tanto inveja no outro. Às vezes, a gente olha pra uma pessoa que canta bem ou que faz algo muito bem e aquilo talvez seja um dom em nós. Só que, como a gente perde tanto tempo com aquele sentimento ruim, com a energia negativa, pro outro, a gente deixa de trabalhar e despertar em nós o nosso dom. Muitas vezes, o que você inveja no outro é um dom seu. É um potencial que você tem aí pra despertar. Esse sentimento sempre começa com comparação. Ele está ligado à comparação. Então, pare imediatamente de se comparar com quem quer que seja. Você não precisa se comparar com o outro, né? Defina quem você quer ser. Se você ainda não é a sua própria referência, se você não conseguiu ainda definir uma personalidade, faça o seguinte, escolha uma personalidade, uma pessoa, uma figura que seja aí uma referência pra você. Pra que você se espelhe nela, pra que você olhe as atitudes dela e que você faça parecidas as atitudes. Escolha alguém que, por exemplo, você quer ser uma cantora famosa. Então, escolha uma cantora famosa, com o mesmo estilo de música que você quer cantar, que onde ela chegou, o que ela conseguiu, você quer conseguir, né? E se inspire nela. Tenha ela como inspiração. Você não precisa ter inveja dela, mas tenha ela como inspiração, como norte, né? Pra você definir qual o rumo que você deve seguir, pra você conquistar o que você almeja. Mas veja essa pessoa com os olhos de bênção, abençoe essa pessoa, abençoe o sucesso dela. Pra que assim você consiga, abençoando o sucesso do outro, né? Você consegue atrair pra sua realidade o que você deseja. Só abençoando, não invejando. Troque a palavra invejar por abençoar, que tudo vai mudar. Até rimou, viu? A comparação é inimiga da inspiração. É inimiga da criatividade. Nós não nascemos para ser igual a fulano ou a ciclano. Nascemos para ser nós mesmos. E simplesmente descobrir os nossos dons e talentos. Reconhecer em nós os nossos dons. Pra que a gente possa utilizá-los aí com sucesso. Agora, essa é pra você que acha que é invejado. Você sempre culpa todos pelos seus fracassos. Você diz, ah, minha vida não anda, poxa, não deu certo aqui, não deu certo no meu emprego, não consigo terminar faculdade. Isso é por inveja. Me invejam muito. Fizeram uma cumpra pra mim. Fizeram feitiço. Fizeram alguma bruxaria. Porque minha vida não anda. Só que você se esquece que você é responsável por cada coisa que acontece na sua vida. E você é responsável por cada pessoa que você atrai. Com cada sentimento. Seja ele de inveja, de admiração. Seja ele do que for. Você permitiu que essa pessoa chegasse na sua vida. Porque nós, só nós, podemos permitir que alguém adentre o nosso campo de energia com algum sentimento de inveja, com alguma energia negativa. Só nós podemos permitir. Primeiro ponto é reconhecer. Se eu fracassei, a responsabilidade foi minha e unicamente minha. Se as minhas coisas não dão certo, é porque algo de errado eu estou fazendo. E depois entender um simples fato que pode mudar a sua vida. Estou atrás de todo o sentimento de inveja, tem também uma admiração. Pois a inveja nada mais é que a admiração que as pessoas têm a você ou ao outro, aliado a uma autodecepção. Ela está decepcionada com ela, porque ela não consegue fazer o que você faz. E por isso ela sente essa inveja, admiração, ou seja lá o que for. A primeira coisa que devemos fazer para ir, aos poucos, eliminando esse sentimento da nossa vida. Esqueça a palavra inveja. Pare de pensar nessa palavra. Troque a palavra inveja por admiração. Porque até a vibração muda, percebe? Inveja, admiração. Admiração tem uma vibração boa, uma vibração de amor, de paz. Inveja tem uma vibração pesada. Então troque as palavras. Quando você fala assim para alguém, mas fulano tem inveja, ele fala assim, não, fulano tem admiração por mim. Mais uma coisa, entender que a minha vibração faz com que eu atraia pessoas que estejam na mesma vibração que eu. Então se eu atraí no passado amigos, pessoas invejosas, é que eu estava na mesma vibração desse ser. Então eu tenho que começar a mudar a minha vibração, para que eu atraia pessoas boas. Não pessoas que vão me atrapalhar. Porque tudo começa e termina em você. Então se começa e termina em você, é você que tem que mudar, não o outro. Então você precisa estar bem consigo mesmo. Cuidar do seu interior. Porque se você cuida do seu interior, se você está em contato com Deus, né? Está aí numa comunhão com Deus. Nada, nada nem ninguém pode te atrapalhar. Ninguém, a macumba pode ser a mais forte, a mais poderosa. Ela não vai te atingir. Porque você está bem. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Gratidão por ver o vídeo até o final. Não se esqueçam de dar um curtir se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem no Facebook. Visitem o meu blog, Amando e Criando. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Me sigam no Facebook. Se inscrevam no canal para você receber os novos vídeos. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.